Bora rodar, bora rodar, bora rodar, bora rodar, bora rodar, vai, vai, vai Acompanha, é o casamento Caipira Bora Será que a casinha mais animada da Bahia, hein? Casamento Caipira, com o seu fono, na suma que você ganha, mandeve Tem rei Vai para o direto, vai para o forte, vai para o forte Vai para o forte Vai para o forte Vai para o forte É a festa na rosa Vai para o forte Veja Vai para o forte Vai para o forte É a festa na rosa Tchau, tchau. Tchau, tchau.